Embrago do assédio, eu sou o Maral Júnior, em cima do Lança da Notícia, estou aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó vou mostrar pra vocês essa arma que foi apreendida pela Força Tática, a Polícia Militar, já está aqui na 4ª Delegacia quem estava de posse aí dessa arma era o César da Silva Ferreira, de 22 anos de idade ele foi preso ali na rua Assis Nogueira, no bairro Codó Novo vizinhos telefonaram pra polícia que tinha um homem disparando aí com arma no fundo de um quintal a polícia foi lá e a casa onde estava tendo um disparo era do César mas a polícia, não quis nem saber, conduziu aí o César até a 4ª Delegacia Regional de Codó Amaral Júnior, em cima do Lança da Notícia, a delegada, o delegado, a delegada Tegra e o Juvan são que respondem aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó, já ouviram aí o César e vai ter mais informações pra você amanhã aqui no Jornal dos Cocais e Bloco do Assédio sempre informando pra você em primeira mão uma arma aí, uma arma caseira uma arma caseira e me parece aqui que é uma 36 que vai falar aqui é uma 36 e tá aqui as munições, tá bom? tá aqui, olha só as munições aí dessa arma eu sou Amaral Júnior, em cima do Lança da Notícia logo do Assédio Ronaldo dos Cocais em cima do lance, sempre na frente